Então todo mundo senta É de pé? Então fica todo... Mas eu esqueci aquela brincadeira de pé Então todo mundo senta Todo mundo senta Tá ali, fica todo mundo de pé Todo mundo de pé Só que pra explicar a brincadeira Todo mundo tem que ficar sentadinho Quem aqui conhece uma brincadeira Que é parecida com essa? Vício, morto e vivo Só que a brincadeira não é essa É uma brincadeira muito parecida Fica todo mundo de pé Todo mundo de pé Ó, quando eu falar céu Todo mundo põe as duas mãozinhas e vai pra cima Quando eu falar céu Que nem ela, assim Céu, quando eu falar terra Todo mundo põe as duas mãozinhas e vai pra cima Terra Oi? Tô filmando Quando eu falar pipoca Todo mundo vai pra cima Pipoca, pá Bate bala Eu não ouvi pipoca Não ouvi pipoca Não ouvi pipoca Isso, e quando eu falar panela de pensão Todo mundo vai fazer assim Ó Como que é o barulhinho? Isso, todo mundo entendeu? Ó, céu As duas mãozinhas, vai pra cima As duas mãozinhas e vai pra cima Céu Má Não, o senhor não tem que ligar A terra A terra A terra A terra A pipoca A pipoca A pipoca E a panela de pressão Isso, todo mundo entendeu? Então ó, agora vai tá valendo Quem errar vai ficar cercadinho Vamos lá, céu Terra Céu Terra Céu 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 é lá em cima, hein Céu Pipoca 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 Panela de pressão Céu Terra 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 Céu Terra 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 É lá em baixo Céu Céu Pipoca Sassu Pererê Céu Jacaré Céu Terra Pipoca Sassu Pererê Com panela de pressão Céu Terra Céu Pipoca Pipoca Panela de pressão Céu 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 E fica sentadinho Céu 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 E o Hulk ali atrás Terra Panela de pressão Panela de pressão Panela de pressão Terra Pipoca Céu Céu Peraí Peraí Terra Com panela de pressão Céu 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 E o Hulk acenta Você também Deixa eu ver Você não está brincando Vem pra cá Só uma menina Ele errou Ele errou Céu 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 Que vai ganhar os meninos Ou as meninas Vamos lá Terra Pipoca 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 Céu Céu Panela de pressão Shhh Panela de pressão Panela de pressão Céu Terra Céu Panela de pressão Panela de pressão Céu 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 Terra Terra Eeeeeee Lapa Senta Lapa Céu 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 Terra Terra Pipoca Pá Pipoca Panela de pressão Shhh Céu Céu Só se pire ali Terra 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 Terra